Oi gente, eu sou o Rafa, sou o Marconado de Resenha da Linha dos Livros. No vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento A Cirurgia da Autorada S.D. Wolf, publicada pela Faro Editorial. Aqui a gente vai conhecer a Anne, ela é uma cirurgiana exemplar de muito sucesso. Só que pela primeira vez, durante uma cirurgia, um paciente dela morre. Só que não é qualquer paciente e não foi qualquer cirurgia. E enquanto ela estava realizando esse procedimento cirúrgico, ela reconheceu esse paciente. E é alguém que ela odeia, que faz parte de um passado que ela quer esquecer. E a pergunta que fica é, ele realmente morreu porque era um procedimento cirúrgico, né? Morreu naturalmente ou a Anne matou o seu paciente por não gostar depois que o reconheceu? E quem vai tentar descobrir isso é a promotora Paula. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, toda a história da Anne com esse paciente. E o embate dela com a promotora Paula. Bom, ali no começo já vem a fatídica cirurgia. A gente vai acompanhando, né? A cirurgia, passo a passo, até a hora em que a Anne reconhece aquele paciente. E ele vem a óbito. E aí começa a investigação primeiro por parte do próprio hospital onde a Anne trabalha. E ali a gente vai entendendo também tudo o que aconteceu durante a cirurgia. Se a Anne poderia ter salvado esse paciente ou não. Se ela poderia ter matado esse paciente ali durante a cirurgia de propósito e tudo mais. Até que entra a Paula, né? A promotora. Ela descobre o que aconteceu ali no hospital e quer investigar. E começa um embate entre as duas. A Anne tentando se defender da acusação. E a Paula tentando acusar de alguma maneira a Anne de qualquer jeito. E esse embate vai até o final com muitos segredos vindo à tona. A gente entendendo toda a história das duas. E lá no final a gente entende tudo e descobre realmente o que aconteceu ali durante a cirurgia. Eu não gostei do livro. Não gostei. Eu gostei do começo. Achei a premissa interessante. A parte em que o paciente da Anne morre. Eu gostei de como a autora descreve tudo. Para a gente entender. A gente quer ler. A gente conseguir entender o porquê. Que a Anne poderia ter matado ou não o paciente. Ela planta essa dúvida, mas fundamenta os dois lados. Do sim e do não. Gostei disso. Mas a hora que começa o embate entre a Anne e a Paula. Realmente para mim o livro diz ano. A hora que vem a primeira grande revelação dessa parte. Uma revelação do tipo. A autora joga bomba e sai correndo porque surge do nada. Eu fiquei, ai, ela vai tomar esse caminho. Ela tinha tantos caminhos para tomar. Ela vai tomar justamente esse caminho aqui nessa história. E ela toma. Enquanto ela vai pavimentando todo esse caminho. A história realmente para mim. Deu uma decaída. Não deixou de ser interessante. Por muito, muito tempo. A história só foi ganhar um pouquinho de fôlego para mim. Quando vem um plot ali. Muito interessante até. Que eu falei, nossa, não estava esperando. Realmente foi algo que me impactou. Mas que faz todo sentido para a história. Muito coerente com tudo que foi apresentado. Até então eu falei, ah, bom. Está conseguindo salvar o livro de um fracasso. Mas aí vem o final e ela afunda. A hora que vem o último plot eu falei, não. Não comprei a ideia. Achei forçado. Essa última ideia que ela joga ali no livro para explicar as coisas. Achei realmente forçado. Não gostei mesmo. Achei bem viajante. Falei, não, gente. Não precisava disso. Se eu estava conseguindo salvar esse livro. Um pouquinho mais desandou tudo depois de novo. E no final não gostei muito. As personagens. Gostei bem mais da Anne do que da Paula. Não porque a Paula seja uma vilã nem nada disso. Mas eu acho que a Anne é mais bem construída do que a Paula. Eu achei a Paula muito forçada. Achei a Paula muito artificial em tudo que faz, que fala. Não gostei nem um pouco. Achei uma má construção ali da Paula que ajudou também a não gostar do livro. Enfim, gente. Não foi uma experiência tão boa quanto eu imaginei. Apesar de um começo bem promissor. Para mim, a autora se perdeu ali no desenvolvimento. E deixou uma história bem, bem, bem tosquinha. Enfim. Leia e tira suas próprias conclusões. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like e seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ative o sininho e tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. Tchau.